Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal Isso Mesmo Só que dessa vez, eu menino gato, não estou sozinho, eu trouxe comigo a minha amiga Corujita Eu mesma pessoal E como vocês podem ver, nós estamos em um jogo muito legal de transformações, melhorias Então, deixe o seu like, se inscreva no canal e também ative os sininhos das notificações Isso aí, meus lindos, hoje nós estamos cheios da grossa Eu vou mostrar para vocês como funciona esse game Vamos lá, bora iniciar tibirabirons, a gente tem que se transformar nos bichos para ir correndo e tal Nos bichos, não é bicho, é carro Isso, carro, personagens Andalinho, bonequinho Por exemplo, aqui agora a gente é um bonequinho, então nós temos que atravessar Atravessando Se transforma Ai meu Deus, eu fiquei preso Se transforma aqui em monstro É, bonequinho Carro monstro Buraquinho, buraquinho, buraquinho É, ele vai escalar Tem que escalar Tem que escalar Ó, parece eu escalando E a gente tem que ganhar essa corrida, tá, amores? Amores Amores Tá na hora de quebrar Troca, troca Quebra tudo Ai, eu adorei Eu amei Nós já vencemos É, vitória Tchaki, 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 tchaki Tchuki, tchuki, tchuki Ai, credo Bora para mais um level Mais um level Bang, bang, ó, famosa Agora tem uma bicicleta Sim, agora nós temos uma bike Uma bike, a bike agora, é bike Ai, tem até um barco mega ultra poderoso Vira um barco para nadar Porque senão não vai dar muito certo, né? Ai, tem que morrer Ai, sobe isso, querido Você tem que dar o seu máximo Navio Navio não, né? Isso aqui é um barco É, um barco É um projeto de navio Mas faz parte da vida É, o bonequinho é só para subir lá na escada Aham, para subir na escada E aqui, ó Para dar uma facilitada na nossa vida Ai, agora Ai, nós estamos indo tão, tão bem Eu sou alegre, Dubai Eu estou bem feliz Alegria, alegria A gente está indo muito bem, né? Sim, demais, meu amor Eba Sabe o que a gente pode fazer? O quê? Melhorar o nosso carro Como? Assim, pronto Já melhorei algumas coisas Agora também não vou mais melhorar Porque já gastei todo o meu dinheiro É, tá bom Nós melhoramos o nosso carro E a nossa velocidade com o bonequinho Então, ó Nós estamos mais rápidos agora Nossa Tá vendo? Fura Fura, fura, fura Fura, fura, fura Vai, vai Eu estou indo E vamos voar Voar, voar Nossa Subir, subir Voar, voar Subir Subir Eu adoro um desafio assim, gente Que irado Nossa, que massa A gente vai passar direto aqui Passamos direto Nossa, pegou na sua perna Na minha perna Vou de novo Chegando Chegamos Eba Nossa, olha que carro lendo Olha que carro lindão Maravilhoso Ai, eu quero pra mim Eu também Ai, eu estou tão feliz, Corujita Eu também Tá tudo dando tão certo aqui no game Isso que eu estou assim, uma alegria, uma alegria Nossa, a velocidade está muito boa Vai, vai, vai Ai, meu sonho é um dia andar de helicópteros É Ai, eu não sei, eu tenho medo Ai, eu não tenho medo, sabe? Eu acho muito radical Bike? Quem sabe um dia, né, amores? É, quem sabe um dia, né? Ai, já vai voando Entrar desses helicópteros, pelo menos Entrar não, quero voar mesmo Ai, não sei Eu acho muito chique Vocês já andaram de avião, helicóptero, alguma coisa que voa, gente? Um balão, que seja Eu não Balão Olha, chegamos É, um balão Aqueles balão grandão Que tu faz voante A gás, né? De gás, os ramen aos Adorei, adorei, adorei Ganhamos mais um dinheirinho Então tá bom Tá tudo bem Vai, bonequinho, atravessa Eita, ficou preso ali Tentei dar uma acelerada de carro, mas não fui Mas nós estamos aqui, pleníssimos Lindos e bonitos, não é? É, sim Ai, eu tô de emoção Vai, voa Pai, não dá de voar Aqui não tem voar Não sei como você não se quebrou tudo É, porque eu gosto de rampar O meu carro, ele é estiloso Olha só, menino gato Ele é potente Ele é bonitinho quando escala, né? Uhum E ele é da minha cor ainda, viu? Ele é azul É azul, é Blu, 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 blu A cor do menino gato A cor mais linda É azul É, obrigado Todas as cores são lindas Eu achei que você ia falar que a sua cor era a mais bruna A minha é? Mas a minha é a mais Olha Foco, força e fé É Vai voar É o nosso nome Agora tem pra voar, né? Asa delta Bike Ah, não tem barca? Asa delta Bike Não sei Não dá pra aumentar a velocidade desse bonequinho Eu já aumentei uma hora, sabe? Ah, tá Mas também falta dinheiro Não dá pra aumentar sempre, sempre É verdade Buraquinho Ai A corujita é a única rica aqui Não sou, não Ela tem que fazer uma doação pra gente Tá bom, eu sou milionário Você tá chegando Aham Vou me transformar em carro pra ir mais rápido Aham Uau Lindo Lindo, te maravilhoso, lindo, te maravilhoso Oso, 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 oso Beijo do super-herói PJ Masks Ai, que beijo feio, corujita Que beijo feio Não é feio, não Ai, não, eles são na nossa frente Ai, você deixou Sai pra lá Barco Eu tô indo Boneco A gente tá chegando Ah, mas você também foi lento, né? Olha, você me respeita, você me respeita Você foi um palerma O que que você me chamou? Você foi muito devagar Ai, você é sempre desabto de arregadado Nossa, deu um nó na língua Ó, o barco A minha língua ficou grande Que eu vou falar da tua vida O barco Ai, eu já peguei Relaxa, moramu Ó, boneco Eu sou rápido Agilidade é o que não nos falta, tá bom? Quer dizer, não me falta Ah, pode ir andando aí Não Tem que ir de carrinho, tá? Porque eu não tinha ninguém perto Tem problema Tem que prevenir Eu tenho que contar um segredo pra vocês, gente Vocês querem saber do segredo? O que? A corujita O que? Ela me ama Ai, eu não amo, não Amar sim Ela é apaixonada por mim, gente Para Ela me ama muito, tá? Esse beijo de barba Ela me ama tanto que vocês não imaginam, tá? Ó, viu? Imagina Ai, tomei meu carro Se é pra tomar, tomei Ai, que música horrível Que tu cantou Olha Que bonitinho, né? Sim, vou melhor que você E não tem muita velocidade nesse Helicóptero Helicóptero Infelizmente, falta turbo nele Só no carrinho, né? Que tem turbo, né? É, o nosso carro, ele é turbulado Olha, Vitória Victorious E mais moedas Amo, amo, amo Gente, a corujita arrotou na minha cor Olha, vocês acreditam Fala pro pessoal Fala Eu não arrotei Arrotou sim Não Arrotou, tá rindo por quê? Eu sem querer Sem querer, mas arrotou Mas eu não arrotei Ai, sem querer Ai, para Eu vou ser jeito Você tá se contradizendo Um bapho de cebola Que vocês não imaginam Eu tava com sono Só Reabri a boca Ai, para de ser mentirosa Sua sonsa Assim, ó Deixa de ser sonsa Olha, olha lá A gente vai perder Olha Ai O cara tá na nossa frente Também você deixou, né? Eu não deixei coisa nenhuma Agora também você foi mil por hora, né? Na revolta da vida Por causa de você Não Ai, já chegou Pronto, Vitória Cheguei Cheguei Chegando bagunçando tudo Ai, eu só chego Que eu tô revoltado Com a corujita Que ela fez essa baixaria comigo Desculpa Ela não tem modos, gente Ela não tem modos Ela não tem respeito Educação por mim Eu tenho sim Por todos Uma pessoa de família Nossa, tá quebrando tudo, senhor Um perfuminho que caiu Um perfuminho Que que ele precisa na tua boca Não, acho bom você botar na tua boca, tá? Quem sabe ajude, nossa Não é hora de ficar quebrando as coisas, corujita Ai, desculpa Foca no jogo, baby Olha como é mexilhona Como é mexilhona Mexendo minhas coisas Ela é apaixonada por mim, gente É por isso Olha Eu tô subindo, mora, amores Ah, vamos lá Ai, rápido Ai, eu tô indo Porque vai ter que subir aqui de novo Não tem porquê, né? Agora você vai ter que descer também Ai, não Agora sim Era pra você vir de helicóptero? Não Senão ia demorar muito Olha aí a outra Ia demorar muito Um florel Oh, menino Gato é lindo Do Maravilhoso Zo E perfeito Dona Chica de Birroche Corujita De Birroche Ai, tu não sabe cantar, meu amor Credo Eu canto muito bem, tá bom? Gratidão Ah, sim Noi Mas, meus amores O negócio é o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Exatamente Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal E também ative o sininho das notificações Coloca um emoji de cor azul se vocês me amam Ah, e um de cor o quê? Vermelha Um vermelho Ou um rosa, tanto faz, né? Qualquer cor, só diz assim, ó Eu amo a corujita Ai, para de ser iludida, garota Então é isso, gente Um beijinho, um queijinho e tchau, tchau Vamos